Música Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para jogar um lobby muito legal Que como vocês estão vendo, tem ali a Charlie Demilio E hoje está aqui para escapar do lobby dela Tem muitas fases, mas não vamos conseguir passar hoje nesse vídeo Mas pelo menos vou fazer um desafio para vocês E vamos lá Se a gente morrer, eu vou ter que falar um vídeo que ela já postou no TikTok dela Tipo assim, mostrar não, falar um vídeo Mas eu não vou conseguir porque eu não assisto muito ela Mas não tem problema com vocês Vamos lá pessoal, deixa o seu like e se inscreva no meu canal Para você não perder nenhum vídeo novo aqui E se você gostar também, é só você se inscrever e deixar o seu like Porque você assim não perde nenhum vídeo nem nenhuma novidade que está aqui no canal E bora lá Estamos passando aqui o lobby dela E vamos lá gente, comenta aqui embaixo para morrer gente Eu vou falar um vídeo que ela já postou Eu acho que ela postou aquele lá que é aquela música Eu acho que vocês não conhecem aqui Eu preciso mostrar para vocês a dança Mas Eu acho que eu já mostrei no meu canal eu danço nessa música aqui Mas ela já postou esse vídeo já E bora continuar gente E comenta aqui embaixo se vocês gostam da Charlie Demilio Olha a Charlie Demilio aqui Ela é bonitinha, ela tem uma irmã que se chama Dishi Dishi Não sei se é Dishi ou Dishi Sei lá pessoal, não faço a minha ideia É porque como eu disse Eu não gosto muito dela E também não assisto os vídeos lá no TikTok Nem sigo nenhuma das duas Mas vai que né gente Tudo bom Ok Quer saber? Eu vou mandar o desafio gente Eu falei que quando alguém caiu ou morrer É para eu Falar um vídeo que ela já fez aqui Eu vou mostrar um vídeo meu no TikTok Não estava valendo porque eu só fui falar Tá gente? Então Eu vou mostrar um vídeo meu no TikTok Que eu já fiz aqui De Figget Toys Basicamente eu acho que vai ser de Figget Toys Porque eu só estou passando Eu só estou quase passando um vídeo de Figget Toys aqui no meu TikTok Tá gente? Que minha conta é de Figget Toys Mas eu também posto vídeo de danças Tá? Sim, eu também posto vídeo de danças Para vocês não ficarem achando que eu posto vídeo de Figget Toys Eu ia mudar meu nome Meu nome é Forminha Underline da Underline Sorte 13 Mas eu ia mudar para Forminhas Underline Ou Forminhas Versus Danças Que eu gravo de Figget Toys E também de danças Mas eu não estou caindo ainda Então por isso que eu não vou mostrar nenhum vídeo meu Espero que eu consegui fazer isso Até os parkour acabarem aqui né pessoal Mas tudo é bom né pessoal E vamos continuar aqui passar O paracrozinho da Charlie de Milho Gente muitas pessoas chamam ela de Charlie de Milho Porque o nome dele eu acho que é Charlie de Milho De Milho Que o D é com a virgulinha Esse aqui é meu amigo pessoal Olha a Charlie que bonita E é isso né gente Ela Ela Todo mundo de vez em quando chama ela de Charlie de Milho E inclusive eu gente Aí eu parei aqui porque eu estou enxugando minha tela Porque minha tela está muito suada E Algumas vezes Eu chamo ela de Charlie de Milho De Milho né Porque ela come milho Estou brincando Ela mora nos Estados Unidos E para quem não sabe Ela Era Eu acho Quer dizer Basicamente é ainda Irmã da Julia Que ela fez O filme da Turma da Mônica Para que vocês não sabiam disso Ela é irmã sim Dela E Basicamente Elas se separaram Por conta que aconteceu alguma coisa Mas A Julia não quis contar Eu não sigo ela no TikTok Mas Antes que eu seguia Basicamente Ela disse É vermelha gente Aqui Uai Meu Jesus Tá pessoal Vamos lá Vamos continuar A passar aqui O negócio da Charlie de Milho E por que Para escapar dela Se nunca ela fez Nenhuma maldade Com a gente Né pessoal Isso aqui é basicamente Um hobby Que tem vários negócios E tipo É isso né Vamos lá E Comenta aqui embaixo Se vocês fizeram Que eu quero ver mais vídeos De outros jogos Que eu também tenho O Toca Life Hold Eu quase morria Ia mostrar um vídeo meu agora Mas Por enquanto Tá de boa E a pessoa Fica até o final do vídeo Sem mostrar o vídeo No meu TikTok Eu não posso fazer nada Porque eu sou boa Né gente Aqui Beleza Vamos lá Ai meu Deus do céu Agora aqui Que fica mais difícil Mas Eu passei Vamos para essa fase aqui Ai gente Beleza Ah E Tipo assim Pessoal Para vocês Saberem mesmo Quem é a Charlie de Milho Eu vou colocar um vídeo Dela aí Para vocês verem Um vídeo no TikTok Porque eu não tenho Outro vídeo dela Vamos colocar um vídeo Para vocês verem Viram o vídeo pessoal Então Essa aqui é a Charlie de Milho Se vocês tem dúvida Tipo assim Vocês já estão vendo Porque tem várias fotos Dela por aqui Mas eu estou querendo mostrar Para vocês se identificarem melhor Né gente Quem é ela Por isso Vamos lá Essa menina está me atrapalhando Estou vendo a hora de eu cair E ter que mostrar um vídeo meu aqui Mas tudo bom né gente Vamos lá Eu sei que tipo Esses vídeos são um pouco Chato Chato Mas é porque eu estava querendo Fazer um monte de desafio E também uma fã Já tinha me pedido aqui no canal Mas ela excluiu O comentário dela Então Mas eu tinha visto Então estou aqui para responder Dela né gente Que eu estou fazendo aqui Não era escape Como da Charlie de Milho Mas ela pediu para eu fazer Um vídeo de escape De algum alb Ou seja Eu escolhi O da Charlie de Milho Então bora lá Ó pessoal Eu estou muito boa Não morri até agora E não mostrei nenhum vídeo meu Ainda bem que continue assim Porque eu fiz um vídeo muito cagado Que eu ia mostrar para vocês Mas como eu não morri ainda né É tudo bom Meu Deus do céu Meu negócio está travado agora aqui Ai meu Deus Calma Boa Pessoal Se caso eu não morrer Eu vou dar uma chance para vocês E vou postar um vídeo No final do vídeo Postar um vídeo do meu tiktok No final desse vídeo É uma dancinha minha Tá bom? Meu Deus Agora que fica mais difícil Fica mais difícil Passei Consegui Vamos pegar o checkpoint né Vamos lá gente Eu acho que eu estou melhor Do que a Natácia Pando Nos parco Vocês acham? Vou pensar Porque eu Gente O parco que eu estava fazendo Era lá de trás E até agora eu não morri Então Tá beleza né gente Meu Deus Amanhã Estamos chegando no final E já pensou Eu consigo chegar até o final Do parco Da Tchardemilio Eu vou ficar muito feliz Basicamente Porque eu nunca consegui Passar um lobby inteiro Né gente Mas Vamos lá Vamos lá Chegamos aqui nessa fase E a gente vai ter que ver aqui É assim Vamos lá Verde não é Amarelo Vamos lá Gente Estamos chegando no final Do parco da Tchardemilio Será que a gente vai conseguir Passar sem eu mostrar Um vídeo meu? Vamos lá gente Ai gente Mas fiquem tranquilos Que se eu conseguir Passar sem morrer Fica tranquilos Que eu vou passar Um vídeo meu no Tik Tok Que é uma docinha Que eu fiz aqui No Tik Tok É Uma docinha Que eu fiz no final do vídeo Quando eu chegar lá no lobby Se eu conseguir passar sem morrer Tá bom gente? Eu já consegui passar Basicamente eu acho Né gente Mas vamos lá Pessoal Conseguimos passar Do lobby Da Tchardemilio Meu Deus Eu tô bem feliz Aqui que eu consegui né Aqui tem os speeds Tem um speed Bem lerdo Tem um speed De 5 O 10 Na mais speed Aí você morre Que nem uma porcaria Mas gente Agora eu vou lá Postar o vídeo Que eu tava prometendo a vocês Do Tik Tok Assistam aí E aí pessoal Viram o vídeo? Que bom É Então aqui tem outras coisas Que a gente pode ver Aí aqui tem esse negócio Aqui Foi esse aqui Oi mãe Minha mãe gente Ó Eu vou pegando aqui Pra gente subir E eu vou finalizar o vídeo Lá em cima Vamos pegar o azul agora Nossa senhora Gente Tem uma tchalona de milho Aqui Vamos ver Tchalona de milho Pera aí Ó gente Lá não é bonita? Ela é bonita Tá no jogo Ela por ela ser feia Mas vamos finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E tchau tchau E aí Fiz um show sold out Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana ainda vai mentir Até salão Essa piti não quer amor Ela quer banana Hoje eu jogo dinheiro Na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não baixe de frente que vai via sal Pô Pega no meu Holy shit Up the smoke Só balão Pega porra Sua se é fã Jogo lino Double cup Bebe negra Me jogue na rua Me pede parceiro Ah ah Em carnaval Ah ah Isso que é minha fã Tchau